Música Jovem, se o assalto maluí a Boibao, resulta em uma ida retancar ne grave, não é em Lima retancar ne caman. Incidente ne acontece a domingo ne, mais ou menos do currito roubalam da der, e a aldeia Boibao, suco Boibao, posto administrativo, pau calvila. Incidente ne, resulta em uma ida retancar ne grave, não é em Lima selo, retancar ne caman e reparte liman. Médico especialista em emergência, Rorex Baucau, Evangelinho Roque Soares Ateten, mais ou menos do currito roubalam, sala emergência, se o paciente não é nem, ou se a polícia esquadra Baucau Vila. Música 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 Música